Música Já apitou o árbitro, Felipe Gedós, ele na bola, pé direito, travessão, gol! E o Gedós, vai o Gedós! Gol! O do Vitória! Felipe Gedós! O do Vitória agradece, Anselmo Ramon, para o Gedós, entrou no meio da área, bateu, dá! Marrete! Gol! 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 ...autorizado pela arbitragem, Gedós na bola! Gol! Olha a cobrança de falta, levantamento na área! Gol! Gol! Está sem goleiro! Felipe Gedós tem a chance de fazer o quinto gol! O goleiro está fora! Felipe Gedós vai bater de fora! Qualquer nota, bateu para o gol! Deixou com o Felipe Gedós a bomba! Gol! Felipe Gedós! Outro cruzamento na área, Gedós, Pedro Gedós! Gol! Música Pesteja o novo partido! Música E a Bélgica fora da área, piscou! Gol! Gol do Boiás! Feliz Gedós! Feliz Gedós! Feliz Gedós! Música 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 Música